O outro aqui, o outro aqui, o outro aqui, o outro aqui Papai! Ufa, quase me pegaram Ei, verde escuro, eu sei quem é o impostor Sério? Sim Eu vi tudo nas câmeras E o roxo, quem é o impostor? E o marrom? Nossa, pegaram a gente, não deve ser a lavanda? Ei, é mentira, feito disso que é você E o laranja matou meu pai Laranja, você fez isso pra deixar o filho? Foi o chefe Se não a gente vão ser expulsados pela nave E ainda mais o azul tá morto, o roxo matou Ah, o laranja matou O roxo deu o laranja O laranja matou Eu e slipsa Laranja batata Laranja batata O fr tom do cinza diz que é o laranja E olha que o cd, não fez nada O laranja é o impostor Não é o azul subterrâneo? O laranja é o impostor